Oi, tudo bem com vocês? Hoje eu vou gravar o meu segundo episódio da minha série Destino Felicidade. Pra quem não viu o primeiro episódio, volta o vídeo pra você não ficar perdido no que que tá acontecendo, sobre o que que eu tô falando. Hoje eu vim falar pra vocês como é que tá a evolução de quando eu decidi mudar até hoje. Não é fácil, gente. Não é nada fácil. Pelo contrário, é muito doloroso. Machuca muito. É gratificante o processo, o autoconhecimento, o amor que a gente tenta buscar, o nosso amor próprio que tá perdido, mas machuca muito. Essa semana aconteceu um episódio que me deixou bem pra baixo, assim, me machucou muito. Eu tava sem roupa de praticar atividade física. Por que será, né? Porque eu não praticava mais atividade física alguma. E eu saí pra comprar uma calça de praticar esporte e peguei várias pra provar e quando eu olhei no espelho do provador, eu me assustei. Me assustei de novo, né? Porque eu não tenho espelho em casa de corpo inteiro. Então, quando eu me olhei naquele espelho de corpo inteiro, felizmente ou infelizmente, eu não consegui segurar as lágrimas. De novo veio questionamento. Como eu me permiti chegar nesse estado? Como eu me permiti ficar dessa forma que eu estou agora? E foi muito triste, assim, eu saí de lá, assim, bem abalada. E aí eu compartilhei isso com o Felipe. Ele falou, meu Deus, amor, é um processo. É um dia de cada vez. Você tá fazendo tudo certo, não se cobre tanto. Porque já tá difícil. Se você se cobrar tanto, vai ficar mais pesado ainda. E no mesmo dia, eu compartilhei isso com a Carol, a Mário. E aí ela falou pra mim, tá, Thalita? Tudo que você tá fazendo, você esqueceu quando você se olhou no espelho? Você tá acordando cedo, você tá se alimentando bem? O peso que você perdeu? Então, tudo isso não valeu a pena? Você esqueceu tudo isso? E aí que eu me perguntei, realmente, eu tô vivendo um processo. E eu tenho que estar muito orgulhosa de tudo que eu tô passando. Porque são muitas conquistas em pouco tempo. Eu tô sendo muito forte, eu tô conseguindo, sabe? Eu tô feliz por isso. Eu tô conseguindo, mas muitas vezes eu tenho muitas vontades. Por exemplo, ontem, que o Felipe tinha alguns exames pra fazer e ele passou mais de 15 horas sem comer. Muito mais. E a gente saiu do exame e paramos numa lanchonete pra ele comer um salgado à tarde. E assim... Eu fiquei morrendo de vontade. Com certeza. Mas também o suco de maracujá sem açúcar e vida que segue. Mas o que eu quero falar pra vocês é que não é fácil o processo. O processo é difícil. E a gente tem que ser muito forte. A gente tem que arrumar forças. Às vezes, não sei da onde. Porque a vontade vem, o desânimo às vezes vem. E só a gente pode mudar isso. Só a gente pode transformar essa vontade, esse desejo por alguma coisa que não é bom. Não só por estética, mas por saúde. Tentar transformar em uma coisa melhor. Se ocupar com uma coisa melhor. Fazer algo mais produtivo. Fazer algo mais... Algo produtivo pra você. Sabe? Sobre a corrida que eu falei no primeiro episódio que eu ia começar. Gente, eu consegui em dois dias só. Mas é muito bom. Eu tô indo de bike até lá. É uma distância não longe, mas razoável. Então eu vou de bike. Aí a gente tá fazendo 3,5 km, 4 km. Que ela começa a contar a partir do momento que a gente começa a correr, né? Mas já tô feliz. No primeiro dia eu consegui correr sem parar só 300 metros. No outro dia eu já consegui 350 metros sem parar. Mas é... Não dá pra explicar. Tem que viver aquilo lá. Porque é... Seu corpo pede pra parar. Sabe? Você anda 50 metros, seu corpo pede arrego. Seu corpo pede pra parar. E a gente vai colocando meca, sabe? Ai, vamos ter aquela placa. Vamos passar aquela árvore. E a gente vê que o nosso corpo é capaz. A nossa mente é capaz. A gente precisa controlar a mente mesmo. Porque o nosso corpo consegue. E tô andando de bike também. Pra fazer várias coisas que antes eu não ia de bicicleta. Não estava indo. Então assim, eu tô muito ativa. Tô fazendo muitas coisas que antes eu não fazia pé. Tô indo resolver tudo a pé. Cansa. É exaustivo. Mas além de eu tá fazendo o que eu preciso fazer de qualquer forma. Eu já tô me exercitando. Então assim, pra mim tá ótimo. E outra coisa que eu queria contar pra vocês. Na verdade, eu não ia fazer isso, né? Mas todo mundo que tá num processo de emagrecimento sabe. Que por mais que todo mundo fale. E a gente mesmo sabe que balança não é o importante agora. O importante é a gente se ver. A gente ver a evolução do nosso corpo. A gente se olhar no espelho e ver que mudou. A gente provar as roupas e ver que tá ficando melhor. Que tá entrando. Tirar foto do antes e depois. Pra gente ver como é que tá essa mudança. Mas a balança, ela ainda vem até nós. E a gente quer saber. Me há os números como é que tá indo. E eu fui me pesar. E eu perdi 3 quilos. Gente, é muito peso. É muito peso. 3 quilos. Com certeza. Gordura, inchaço, retenção. Mas são 3 quilos. E agora só faltam 13 quilos, gente. Tá quase. Mas o que eu queria falar pra vocês. É pra vocês não ficarem refém da balança. Porque números nem sempre são tudo. Medida importa muito mais. Perfeito atual de gordura. Massa magra. Importa muito mais. E eu vou tentar não me pesar mais. Por mais que venha alguma coisa no nosso cabeça. Vai se pesar, vai se pesar. Vamos ver como é que tá essa mudança. Eu vou tentar agora esperar. Fechar os 30 dias. Pra daí eu pesar. Fazer as fotos. E ver como é que tá essa diferença, sabe? Porque eu vejo que eu tô diferente. Eu sinto isso. Não tem como não sentir, né? Em questão de disposição. Eu tô muito mais disposta. Muito mais ativa do que eu estava antes. E de roupa eu vejo pouca diferença ainda. Tem dias que eu falo. Nossa, como eu tô desinchada. Mas tem outros dias que eu já não sinto isso. Uma coisa que todo mundo pergunta. Eu acho que a maior dúvida. É sobre alimentação. Gente, eu não tô fazendo nada elaborado, tá? Como eu falei pra vocês no primeiro episódio. Eu não tenho nem tempo e nem dinheiro. Então assim, é comida de verdade mesmo. Comida do dia a dia. Batata, mandioca, vegetais, legumes e só. Não tô experimentando nada. Nada de... Ah, varinha proteica. Essas coisas. Nada disso, sabe? Nada de receita funcional. Ah, varinha de amêndoas. Linhaça. Leite de castanha. Essas coisas. Nada disso. É só comida de verdade. Salada, legumes, verduras e proteína. Essa é a base. E tá dando muito certo. Porque eu fico muito saciada. Eu não passo fome, gente. Acho que o maior questionamento das pessoas é Ah, você tá passando fome. Ah, você tá comendo pouco. Gente, pro contrário. Eu não tô passando fome. Eu tô comendo pra caramba. E tô me sentindo bem. Eu tô me sentindo nutrida, sabe? Eu tô ótima. Então, esse segundo episódio, destino da felicidade, era isso que eu queria contar pra vocês. Como é que tá sendo essas semanas de reencontro com o espelho, de recomeço, de adaptação. Porque o processo de adaptação eu acho que é o mais difícil. Porque é fácil você mudar um mês, né? É fácil você mudar 15 dias. O mais difícil é manter a constância. E eu acho que essa não é uma dificuldade só minha. Eu acho que 90% das pessoas têm a dificuldade de manter a constância. Então, vamos passando dia após dia e vencendo e conseguindo essa constância pra gente ter uma mudança de vida. Não uma mudança de um mês e acabou. Beijo.